Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Novidade chegando aqui na loja do Plaza Shop Niterói. Vamos conferir? Antes eu gostaria de agradecer todas as felicitações de aniversário que eu recebi no último vídeo. Muito obrigada de coração. Vocês são os amores. Vamos começar hoje aqui na Rene com um conjunto da Marfino de algodão de saia e blusa. Olha que lindo! Vocês sabem que o laranja está chegando com tudo nessa próxima estação de primavera-verão. Vocês vão ver muito laranja. No último provador eu vesti um conjunto todo laranja, aquele laranja bem, sabe? Bem assim, bem vibrante. E esse está com laranja mais, sabe? Mais fraquinho, mais suave. É um belo conjunto, como eu falei pra vocês, listrado de algodão. A saia tem elástico na cintura e tem essa fita, né? Esse cadastro que realmente aperta. A saia eu peguei AM. Vocês podem ver que tem listras alternadas, vertical e horizontal. O que dá uma interessância ao look. Hoje eu vou fazer o provador todo de tenizinho, tá bom? Tenizinho branco. Eu não trouxe outro sapato hoje, porque estou vindo aí da caixa econômica. Então, não pude levar muita coisa, não. Fui resolver um pepino lá. Graças a Deus, resolvi. Tá tudo certo. Então, não deu pra trazer outro calçado. Aqui temos uma blusa lindíssima. Olha só. As peças podem ser compradas separadamente, tá bom, meninas? Tem um babado aqui e o preço da saia é R$ 139,90 e da blusa R$ 99,90. Parece um vestido, né? Eu vou tirar agora pra vocês verem o tamanho. Eu gostei do conjunto. Tá bem na entrada da loja daqui de Niterói. E olha só o tamanho da blusa. Tá? Mais uma vez eu peguei a M e peguei a M. Tudo M. Ficou bom. Então, partimos pro próximo. Agora uma composição da Cortelli. Lindíssima, não é? Olha só. Blusinha de tricô novidade. Olha que blusa linda. Com esse detalhe em preto e nude. Bem elegante. Bem elegante. E eu compus com essa calça preta de alfaiataria. Ela tem poliéster e estica. Excelente essa calça. Eu peguei a P. Tem elástico na cintura, por isso que eu peguei a P. Tá custando R$ 139,90. Tem bolso, prega. Atrás fica assim. Tem incóis aqui. E ela é de poliéster, gente. Com poliamida, entendeu? Estica bastante. O tamanho ficou ótimo. Tem um detalhe aqui, olha só. Tem essa preguinha que faz uma diferença. Deixa a peça mais elegante e ajustada. Aqui com a minha botinha preta, ou qualquer outra botinha preta, ficaria perfeito. Ou uma sandália preta. Sentindo saudade da minha sandália preta que eu deixei em casa. Ia ficar ótimo aqui. Esse tricô está incrível. Dá pra fazer várias combinações com jaqueta, com a parca. Tem uma parca com uma cor bem próxima daqui. Mas eu não peguei porque eu já trouxe muita coisa. Então, não deu pra trazer. Mas eu já mostrei essa parca aqui nos provadores. Preço, preço R$ 99,90. Confirmar R$ 99,90. E a calça R$ 139,90. Blusa. Blusa P. Blusa P. Isso. P e P. Ok, gente. Vou deixar minhas medidas aí no box de descrição. Partimos pro próximo. E olha que calça caqui estilosa. Muito linda. Outra calça de alfaiataria. De poliéster. Da Cortelli. Essa tem dois botões forrados. Passante. Dois passantes. E tem elástico. Essa eu peguei a M. Eu vi assim na... No cabide, né? E eu pensei, ó. Eu acho que essa vai ser a M. Melhor pra mim. E deu certo, gente. Tô ficando com o olho bom, hein? Bolso. Atrás tem um bolso aqui falso. Ficou perfeita. Ela tem essa cor caqui que tá bem alta. É um dos tons neutros que estão fazendo sucesso aí nesse outono e inverno. E ficou bom, né? Com essa cor. Essa aqui é uma cor mais manteiga. É um creme. Ficou ótimo. Aqui ficaria ótimo também com uma blusa branca. Ou um outro tom de beige, de marfim, off-white, que seja. Porque tá bem alta. E um sapato mais elegante, né? Sem sombra de dúvida. Muito. Toque muito macio. Super recomendo essa calça. Dá até uma emagrecida aí, esse tipo de modelagem cenoura. Falei o preço? R$ 149,90 M. E seguimos em frente. Bora lá. Agora o nosso próximo look é o macacão de linho, de algodão. Ele é da Marfino. É o macacão pantalona. Tá vendo? Eu peguei o M, ficou ótimo. Pena que a faixa tá presa, tá costurada. E não deu pra eu fazer o nozinho perfeito, sabe? Ele ficou um maior e outro menor. Mas ela tá costuradinha. Quando chegar em casa, né? Quem comprar tem que tirar. Ele tem essa parte aqui, bem grossa. Dá pra usar com sutiã, a alça. Eu gostei. Aqui no busto ficou perfeito. E o fechamento dele é por zíper. Lá atrás. Ele é muito fresquinho. Eu achei ele bem, bem primavera. E ficou ótimo com tênis também. Lindo, gente. Aquela peça confortável, sabe? Casual. E que deixa você bem alongada. Porque é uma peça única, com uma cor única. E esse tom de verde pistache tá lindíssimo. Acende, né? Deixa a gente mais bonita. Tá custando R$200,00, R$199,90. Tá bom? Ele é de algodão da Marfino. Eu peguei o M. Bora prosseguir. Quem aí gosta de provador reine, não se esqueça. Deixa o meu like. É muito importante pro YouTube saber que você gosta do meu conteúdo. Se inscreva no canal, você que é novinha por aqui. Compartilha esse vídeo com suas amigas que gostam também de provador reine. E me siga no Instagram, Ursula.Engel.56 Bora prosseguir com esse look bem romântico, bem rosinha. E eu adorei. Look blue steel, bem jovem. Eu adorei essa blusa, essa camiseta. Com corações. A malha dela é bem levinha. Olha só. Tem uns coraçõezinhos bordados, de diversas cores. A manguinha naquela manga muito grande, sabe? E eu adorei. O preço dela também tá bem legal. Deixa eu tirar esse cabelo aqui. Tá atrapalhando. R$59,90 eu peguei a M. É um algodãozinho bem gostoso. Fresquinho. E combinou super, né? Com essa calça, wide leg. Aqui em Niterói tem nesse tom rosa. Lembra que eu experimentei no último vídeo a cor dela em bege? Então, aqui em Niterói tem um bege mais forte. Um manteiga. Lá no Rio Sul eu experimentei um off-white. Eu peguei a 42 lá. E aqui eu peguei a 40. Eu achei que vestiu melhor a 40 em mim. Essa parte valorizou mais o quadril. E a cintura também. E ela é muito confortável. Sarja, né? Algodão. Tudo de bom. Tudo de bom aí pra primavera que tá chegando. Que vai chegar. Essa wide leg tá custando R$139,90. Eu peguei a 40. Tem no site, tá, gente? Eu acho que também tem numa cor verde-menta. Ela é linda. Linda mesmo. Com o tênis branco ficou show. Tá bom? Bora pro próximo e último look. Último look pra fechar com chave de ouro. Uma novidade da Cortelli. Que eu bati o olho e já gostei. Tenho certeza que vocês vão gostar também. Antes, porém, eu gostaria de avisar que todos os links que eu achar no site vão estar aqui no box... Ih! Caguei jeito. No box de descrição. Quem comprar pelo meu link ajuda muito o canal. Tá bom? Vamos lá pro último. Temos aqui um blaze, né? Encurtado e cropped de alfaiataria. Ele tem uma cor azul-petróleo. Muito bonita, por sinal. E é uma bermuda. Olha só, que diferente. Eu acho que a Rine já entrou na onda mesmo do verão, da primavera. Tem muita roupa, sim, agora. Nessa nova coleção, mais fresquinha e colorida. Tô percebendo isso. Bermuda, que veste muito bem, por sinal. Ela tem aquele botãozinho, tá vendo aqui? De calça de alfaiataria mesmo. Bolso. Atrás fica assim. Ela estica um pouquinho, tá? Deve ter poliéster na composição. Eu peguei a 40, custa R$ 119,90. Eu não sei se esse conjunto tem no site, porque é novidade. E as peças muito novas demoram um pouco pra ir pro site. Mas se tiver, eu deixo aí pra vocês. Agora, esse blazer aqui, importado, tá custando R$ 179,90. Eu peguei a 40 também. Só senti falta de botão. Ia ficar bonitinho, né? Esse fechado aqui. Essa camiseta é minha mesmo, da C&A. E aqui é um bolso falso. Aqui tem uma prega, que ajuda a cinturar. Eu adorei o comprimento. E o conjunto, esse conjunto com um salto. Esse conjunto com um escarpão mesmo, fica bem legal. Ou uma botinha, uma botinha preta também fica bom. Ou uma sandália de tira fina, preta, ó. Fica daqui. Deixa eu só passar mais uma informação pra vocês. Ele tem ombreira. A ombreira, assim, ótima. Não é muito exagerada. Eu gostei bastante. E podem comprar da minha medida, quem for da minha medida aí, o M, porque ficou confortável. Eu acho que o G ia deixar a pessoa muito quadrada. Muito grandona. Com muito volume. Então, tudo certo. O tamanho ficou ótimo. Tá? Perfeito mesmo. E tem um caimento muito bom. É aquela peça super arrumada, apesar de ser tudo curto, né? Manga curta, bermuda. Enfim. Se ele tivesse na versão, né? Manga comprida, ficaria show também. Fica a dica aí pra dona Cortelli. Beijo, meninas. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.